Oi, gente! Eu sou a Aninha. E eu sou a Mami. E hoje a gente tá aqui no Crafty Lane. Encontramos o zoológico do PKXD. Sim, Mami, nós estamos aqui em um país que tipo, é coisa de animais assim mesmo, né? Eu acho que a gente está na África do Crafty Lane. Eu também acho, porque aqui tem zebra, tem zeus. Aonde que eu não vi nada? Já vai aparecer. Aqui tem elefantes. Eu já encontrei as estátuas de elefantes. Aqui tem água. Um super lago, peraí. É na frente de uma... É o Taj Mahal. Ah! É aquela casa, é toda branca. Olha que linda. É uma estátua, é símbolo do país. Estátua? É, a casa, assim. Ah, tá, é um símbolo do país. Isso. Olha que linda. Essas coadinhas são pra gente pegar? Não, Mami, são lanternas. Ah, nossa, eu já achei que ia ficar rica. Olha só que lindo céu. Peraí! Ah, uma vaquinha. Ah, peraí. Ela está indo embora. Deixa eu ver ela, vai atrás dela. Ela é quadrada. Mas ela não tem perna, não tem nada? Tem. Mogi! Mogi! Dá pra domar ela? Não. Olha aqui. Ai, que boa, gente! Tem sim perninha, olha ali. Ela tem perninha. Ela não faz estranho aqui. Nossa, não parece que a coisa está deitada? Tá, aham. Não parece? Muito legal, gente. Que céu amarelo é esse? A gente sempre faz o céu azul. Então, céu azul com amarelo, né? Lindo! Galera, se vocês querem e gostam de jogar Craft Lens, que é um jogo do PKX Day e querem jogar com a gente, deixem aí nos comentários, porque esse jogo tem multiplayer. Sim, galera. O que você vai fazer? Eu vou só quebrar aqui pra conseguir subir de novo. Ah, você vai fazer uma escadinha? Aninha, você está destruindo o templo. Não, mami. Isso foi só quatro bolas aqui. Oh, my God! Eu acho que você vai ser castigada pela eternidade. Aí, ali em cima tem o segundo andar. Eu quero ir lá fora explorar os animais. E espera, vamos ver o segundo andar, ó. Pula, pula. Vamos ver se você leva dano. Não leva dano. Nossa, não parece que o mundo lá na frente está deitado? Não. É igual, porque a terra não é plana, né? É. É o mundo assim. Tá, chegamos de novo na estátua dos elefantes. Agora vamos para o outro lado, pra gente encontrar o zoológico do Craft Lens. Olha as novens que engraçadas. Lindas. Pera aí, já estou vendo. Moji! Oi, Moji! Eu acho que ela está nos mostrando a direção. Ó, aí aqui acabou o mundo. Ah, cadê o zoológico? Olha aqui, quer ver uma coisa? Ah. Oh! Você vai ser teleportada para fora do mundo, Craft Lens. Oh, não! Aninha, eu acho que o nosso zoológico nos abandonou e nós ficamos só com a Moji. Não, vamos procurar o leão. Então, bora lá, rapidinho. Chegamos, galera! Olha que incrível! Já chegamos, tem um elefante, uma girafa e uma zebra. Ah, mas pera aí, elas são estátuas e eu quero o bichinho de verdade. Não, não é estátuas. Oh, my God! Que coisa mais bonita! Eu quero te levar para casa! Ai, que bonitinho! Oi, que coisa fofa de mamãe! Fofinha, né? Tem uma casa aí! Tem burrinhos! Oh! Eu acho que... Não, são zebras! Achei que era burrinho! Ah, que bonita você! Vamos ver a casa? Vamos! Será que tem algum animal lá? Nós podemos construir o nosso mundo aqui? Nós sermos donas desse zoológico? Pera aí que está faltando móveis, a gente vai construir aqui. Isso, coloca aí já. Vamos botar uma cama. Vai lá, coloca uma cama, gostei, acho que vai ficar ótimo. Nossa, grande, né? Pera aí. Não, tá bom, tá ótima. Tá. Ela está no lugar certo. É... Espera, vamos colocar... Vamos colocar esse vasinho aqui, aqui, ó. Para enfeitar. Isso. E acho que só. É, só. Vamos mudar de lugar a cama? Por quê? Você não gostou? Não. Você quer pôr ela onde? Aqui, ó. Mais ou menos, ou... Tá, eu não sei se vai dar certo. Quebrar aqui, ó. Não, não quebra nada. Isso está muito lindo. É, tá? Acho que ela tinha que ficar no meio da parede. Ela não fica, né? Não. Tá, muito bom. Vou botar aqui. Aí, gostei. Gostei disso aí. Ótimo. Olha, quando a gente entra na nossa casinha agora, como é que vai estar? Tem uma cama. Linda! Acho que a gente pode botar dois, mas vamos na frente também. Para qualquer animal que quiser atacar, a gente não conseguir. Ai, adorei, gente! Olha a nossa casa aqui no Craft Lens PKXD. Tá, aí aqui tem uma estátua do Rei Leão. É, é para você pegar o Simba e ir ali na ponta, entregar e ir ao mundo. Nossa, mas que estranho, tem uma escada aqui do nada. É para ajudar, né? Porque é uma estátua muito difícil. Dá para ver o mundo todo. Tem duas casas. Que legal! Tem um bichinho verde. Que bichinho é esse? É um passarinho? Não. É um lagarto. Não. É! Parece um zacar. É um lagarto! Que fofinho! Vamos fazer um lagarto rápido. Muito lindo. O lagarto é assim, ele fica com medo e sai correndo. Nossa, essa casa é muito mais espaçosa. Bem maior que a outra. Tá, vamos decorar isso aqui também. Vai ficar linda. Essa vai ser minha. Sua? Tá bom. É, minha e da galera. Quando a galera quiser vir jogar com a gente. Ah, então vamos botar uma bichinha aqui. Isso. Opa, está errado. Por quê? Estava virada. Ah, tá. Não ia dar para entrar. Aqui. Tá, gostei. E vamos botar outra aqui? Isso. Isso. Cores diferentes, porque eu gosto de casa feliz. Ai, quebrei o chão. Vou botar. Oi, minha! Como você fez isso? Arrumei. Ainda bem que não aparece, né? Sou destruidora. Tá, agora vamos botar aqui dois vasinhos. De flor, diferente para o pessoal saber que essa é a casa das visitas. E, ó, um e um. Adorei! Vamos ver de longe como ficou. Ai, que linda! Será que tem sofá para botar? Tem janela. Dá para construir a casa toda, se você quiser, na verdade. Cadeira e mesa. Não tem sofá por enquanto, mas tudo bem. A gente aqui quer ficar explorando o mundo, não sentada no sofá. Exatamente. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo e querem jogar Craft Lens com a gente. Já deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. Um beijo da Mami's. E um beijo da Aninha. Tchau, tchau. Tchau. Mua!